2 minutos e 30 Aonde o jogo inimigo vai tá? Bote, por quê? Porque ele começou top Eu comecei red, eu vou tá onde no top? Esse cara é um imbecil Só que vocês também são dois imbecil O problema é que ele é um só, vocês são dois É o patatinho patatá Olha o que acontece no top, olha o que acontece Esse cara jogando Morreu, porque o cara é burro Esse cara é burro, só que vocês também são burros